Tudo bom, Chupetinha? Tudo bom, cara. Chupetinha, você já começou aqui, já, e eu já estou impactado com o seu sorriso. É, o sorriso deslubrante, eu só tenho três dentes. O pessoal de cada pode lutar, olha o peça aqui, isso aqui, só que o bebê é oi. Esse dente aqui, ó, esse aqui é pra doer, pra comer rapado, esse aqui é pra ver tampa de guaraná. Ou seja, cada um você separou uma funcionalidade. Com certeza. Não foi difícil chegar pra aqui na Band, não? Você lê de morrinho, não foi? É, eu ri de Frieza. De Frieza? Foi. O que é Frieza? É o homem que rei, né, que é arrado, mano, em pedra, oi, irmão. Parece que tava com a reabagência, que eu saí, eu saí assim, ó. Mas, o que foi, Chico? Continua. O que foi? Você quer assistir? Conhecer, Chico. O Chico, o Chico aí, ele fica quando vai seguir, vai, acho que eu não vejo. Ali, espada, aqui. Estrela, só lá tá morta, ali, ó. Já foi. Ela foi. É, ali, tu viu ali? Eu rio, eu rio. É, graças a Deus, a gente já tá sendo montada, né, pelo Leandro, né? Graças a Deus. É o Valdinho, né, Valdinho, né? Não, é o Leandro, né? Quem é o Leandro? O Leandro, passa só ao... É o empresário. É o empresário. É o empresário. Leandro Gildo. Ah, Leandro Gildo. Gildo. Leandro Gildo. Leandro Gildo. Leandro Gildo. 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 É. Gildo, é Leandro Gildo. É, sim. Que é o empresário que deixa o dinheiro na sua mão, aí, sabe? E pagar as contas, né? Como é que eu vou viver sem dinheiro? Não tem como. Tem condição. Também. Você já faz o leviado já com o pessoal, já conversa com o povo, já dá aquele vitiê. Há quanto tempo já? Rapaz, estamos conversando agora. Conversando agora. Então, tá fresquinha, então. Tá bem fresquinha e está estourado para o Brasil todo, graças a Deus. Graças a Deus. O bonito comer aqui, de uma atenção demais. Ah, ou seja, então...